Promessas do futebol mundial que não conseguiram se manter no topo. A cada início de temporada, tanto no Brasil quanto no futebol mundial, surge uma nova promessa do futebol. Muitos deles conseguem se adaptar, chegar ao topo do futebol e se manter por lá. Mas existe uma parte de atletas que acabaram decepcionando diretorias e torcedores. Meu nome é Alvin e no vídeo de hoje vamos falar sobre promessas do futebol mundial que não conseguiram se manter no topo. Seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo a lista do nosso vídeo de hoje, temos James Rodrigues. Revelado pelo envigado da Colômbia, o jogador iniciou sua carreira na segunda divisão do país e ficou por lá até o clube conseguir o acesso para a primeira divisão e mesmo ainda muito novo, ele ajudou o clube na campanha. Em 2008, ele assinou com o Benfield da Argentina e logo na temporada seguinte já virou o titular. Com a camisa do Benfield, James Rodrigues foi comparado a Cristiano Ronaldo pelo jornal diário Olé e ele ainda ganhou o apelido de James Bond do Benfield. Ele foi destaque da equipe na Libertadores de 2010, apesar da eliminação do clube para o Internacional de Porto Alegre. Ainda em 2010, ele foi comprado pelo Porto de Portugal por 5 milhões de euros em contrato de 4 anos e multa de 30 milhões de euros. Na temporada 2012 e 2013, ele se destacou mais ainda vestindo a camisa 10, ajudando a equipe na Liga Nacional, Champions League e a Copa da Liga, sendo destaque do Porto em todas as competições, gerando interesse, por exemplo, do Manchester United, que inclusive fez oferta pelo jogador, que foi recusada pelo clube português. James Rodrigues foi vendido para o Mônaco da França, que pagou 45 milhões de euros. Ele fez boa temporada no clube, mas foi na seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, que ele mostrou realmente seu futebol para o mundo. E como já era o esperado, no final do torneio, ele era alvo de vários gigantes do futebol europeu e acabou indo para o Real Madrid. Não dá para negar que o meio atacante já foi considerado uma grande promessa do futebol mundial, tanto que foi contratado pelo Real por 75 milhões de euros. O clube espanhol tinha muita expectativa no jogador, que até que fez uma boa primeira temporada, mas depois, com o passar dos anos, foi caindo de produção e acabou sendo transferido, anos depois, para o Bayern de Monique por empréstimo. Em sua primeira temporada na Alemanha, ele também apareceu bem em alguns momentos, mas na temporada seguinte, novamente não conseguiu manter o nível do seu futebol, e tornou ao Real Madrid, onde não foi aproveitado, e foi para o Everton da Inglaterra. Por lá, as coisas não mudaram, e além do relacionamento conturbado com a comissão técnica, ele se queimou com a torcida. James admitiu em uma live que não acompanhava o calendário e nem sabia com quem o Everton iria jogar na próxima partida, enfurecendo a torcida do clube inglês. Em 2021, ele é negociado com o Al-Hayant do Catar, e já nas primeiras partidas pelo clube, James Rodrigues apresentou graves problemas de disciplina. Após uma sequência de resultados ruins com o clube do Catar, recebeu um cartão vermelho e foi expulso após agredir o árbitro, numa partida válida pela K-League. Depois de ser uma grande promessa chegar ao topo da sua carreira no Real Madrid, ele hoje ainda é jogador do Al-Hayant, mas seu futuro é incerto. Aos 30 anos, apesar de se considerar que o jogador poderia ter dado muito mais ao futebol, James tem 22 títulos em sua carreira. Seguindo nossa lista, temos Ousmane Dembélé. Esse jogador em nossa lista ainda é complicado cravar que não vai jogar novamente em alto nível, pois tem apenas 24 anos, mas em comparação sobre o que era esperado do jogador e o que ele rendeu, a decepção tanto de jogadores quanto de torcedores ou de dirigentes foi gigante. Revelado pelo Rennes da França, o jogador apareceu como grande destaque do clube e logo cedo foi comprado pelo Borussia Dortmund por 35 milhões de euros. Com a camisa do time alemão, o jogador se destacou bastante e gerou interesse de grandes equipes europeias, que em agosto de 2017 assinou por 5 temporadas com o Barcelona. O clube espanhol pagou 105 milhões de euros pelo jogador, mais 40 milhões em variáveis de bônus, fazendo com que a contratação de Dembélé se tornasse a segunda maior transferência da história do clube, atrás apenas de Neymar. Considerado uma grande promessa, o jogador inclusive foi campeão do mundo em 2018 com a camisa da França, motivo que fez com que o Barcelona comprasse o jogador, mas ele não rendeu o esperado. Ele até marcou gols e deu assistências, mas muito longe do esperado por todos que colocavam expectativas em cima dele. Nessa temporada ele fez 14 jogos e marcou apenas 1 gol, deixando a situação insustentável com a diretoria e a torcida do clube. O Moles aponta que o jogador pode aparecer no Manchester United e de repente na Inglaterra pode tirar seu nome da lista de jogadores que não conseguiram se manter no topo, pois como falamos no vídeo, ele é campeão do mundo e tem apenas 24 anos, mas desapontou muita gente que sabe que com o futebol que ele tem, pode chegar muito mais longe. Até aqui são 7 títulos na carreira de Dembélé. O próximo em nossa lista de hoje é Paulo Henrique Ganso. Ganso começou no futebol de salão do Tunaluso e ainda passou pelo futebol de campo nas divisões de base do Paysandu, mas seu grande start na carreira foi mesmo com a camisa do Santos. Apesar do Clube da Vila ter feito uma copinha decepcionante em 2008, Ganso fez gols e atuou bem no torneio, fazendo com que ele fosse observado de perto pela comissão técnica do time principal. Em 2008 ele foi promovido a equipe profissional, assinando um contrato de 5 anos. Em 2010 foi campeão paulista e da Copa do Brasil e ainda foi eleito o craque da competição, sendo considerado por muitos melhor do que o próprio Neymar. Mas o ano de 2010 também marcou a carreira do jogador com uma lesão muito importante. Quando em uma partida contra o Grêmio, ele sofreu uma entorce e acabou rompendo o ligamento cruzado posterior. A previsão para a recuperação foi de 6 meses e ele só voltaria a jogar em 2011. Em 2011, após quase 7 meses sem jogar, Ganso reestreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo campeonato paulista. O Santos foi novamente campeão paulista, como no ano anterior, vencendo o Corinthians na final. Mas no jogo de ida, Ganso sofreu mais uma lesão. Não tão grave quanto a última, mas que tirou de boa parte da campanha do Santos na Libertadores. Ele conseguiu jogar o último jogo da final da Libertadores e ainda deu assistência para gol de Neymar. Na temporada seguinte, o jogador estava vivendo um relacionamento turbulento com a diretoria e com a torcida, e convivia com lesões. E a fase atual daria, inclusive, um banco de reservas na seleção olímpica, onde ele viu ser titular no lugar dele, Oscar. Na temporada seguinte, o jogador foi parar no rival São Paulo, onde ficou por 4 temporadas e logo em sua chegada, fez parte do elenco campeão da Sul-Americana em 2012. Mas ele começou a ser questionado por não conseguir se firmar na titularidade da equipe, desempenhando um fraco futebol, assim como o do time inteiro de São Paulo. Foi criticado, vaiado e para piorar a situação, perdeu uma cobrança na derrota para o Corinthians, nos pênaltis, pelas semifinais do campeonato paulista. Na sequência, São Paulo chegou a ficar 14 partidas sem vencer e a situação do clube e do jogador se complicou. Mas depois da saída de Jadson da equipe, ele recebeu a camisa 10 e voltou a se destacar, inclusive retornando à seleção brasileira para disputar a Copa América Centenária. Depois disso, mais uma vez, o jogador se machucou em jogo contra o Fluminense e não conseguiu jogar mais em bom nível. Após a eliminação do Libertadores, ele foi vendido para o Sevilla. O jogador declarou que estava realizando seu maior sonho, que era jogar no futebol europeu, mas por lá as coisas não andaram como ele queria. Na primeira temporada, ele fez apenas 16 jogos e chegou a ficar 7 meses encostado, retornando na temporada seguinte e sendo logo emprestado para o Amiens da França, onde também não foi aproveitado. Após uma pastagem sem brilho na Espanha e França, o jogador voltou para o Brasil para jogar com a camisa do Fluminense, seu atual time. Depois de grande promessa e ser considerado por muitos melhor do que Neymar, o jogador não conseguiu suprir todas as expectativas com seu futebol. Ele está com 32 anos e tem 7 títulos em sua carreira. Seguindo com o nosso vídeo, temos Mário Balotelli. Balotelli foi revelado pelo Lumezzani, o time italiano modesto que jogava a terceira divisão de lá. Ele foi promovido ao time profissional com apenas 15 anos. Balotelli assinou com a Inter de Milão em 2006, após poucas partidas pela equipe principal do Lumezzani, durante o segundo turno da temporada 2005-2006. Como ainda era muito jovem, com apenas 16 anos, foi inicialmente integrado às categorias da base do time de Milão e logo chamou a atenção de seus primeiros treinadores. Ele já chegou se destacando e virando uma grande promessa do futebol italiano. E em seu segundo jogo já se destacou na Copa da Itália, contra o Regina, marcando dois gols na vitória do clube por 4x1. Seu maior destaque na época no cenário mundial do futebol foi quando nas quartas de final da Copa da Itália fez novamente dois gols, mas dessa vez contra a Juventus. Depois disso, ele ganhou confiança do treinador e ganhou chances como titular, ao lado de Ibrahimovic. Balotelli ainda fez história sendo o jogador mais novo da Inter de Milão a marcar um gol na Champions League, quando fez um gol no empate por 2x2 contra a Famagusta do Chipre. O jogador estava se destacando, porém começou a ter problemas com o treinador que tinha acabado de chegar no clube, José Mourinho, e foi aos poucos perdendo espaço na equipe. No início daquela temporada, Mourinho já havia acusado Balotelli de demonstrar uma falta de esforço nos treinamentos, devido às poucas oportunidades de iniciar partidas como titular. Com a negociação de Ibra com o Barcelona, Balotelli criou esperança de que seria o titular da equipe, mas a Inter de Milão trouxe Samuel Eto'o na negociação e frustrou toda a esperança de Balotelli de titularidade. A situação do jogador com a torcida e com a diretoria ficou insustentável quando ele foi flagrado assistindo os jogos do Milan e ainda vestindo a camisa do maior rival. Depois disso, ele se tornou alvo de fortes críticas e constantes provocações racistas, e ficou quase certo que Balotelli deixaria o clube ao final da temporada 2009-2010. No dia 20 de abril de 2010, após o jogo contra o Barcelona pelas semifinais da Liga dos Campeões, Balotelli jogou a camisa da Internacional no gramado após o final da partida e saiu de campo gritando com os torcedores. Depois disso, ele é negociado com o Manchester City, onde ficou por três temporadas e após muita polêmica foi para o Milan, onde ficou por duas temporadas e disse estar realizando um de seus maiores sonhos de infância. Ele ainda teve rápida passagem pelo Liverpool, não correspondeu às expectativas, passando a ser reserva na equipe. Após sofrer com frequentes críticas, demonstrou sua irritação num vídeo postado em uma rede social e gerando polêmica mais uma vez. Após isso, ele desembarca na França para vestir a camisa do Nice, onde fez a melhor temporada de sua carreira, com 38 jogos, 26 gols e duas assistências. Ele ainda jogou no Olympique de Marseille na França, Brescia e Monza da Itália, e hoje, aos 31 anos, é jogador do Adama de Mispor da Turquia. Balotelli é mais um que se esperava muito de seu futebol, mas que desandou no meio do caminho. Ele tem nove títulos em sua carreira. Para fechar a nossa lista do vídeo de hoje, não poderíamos deixar de falar dele, Alexandre Pato. Se tem alguém que prometia ser um destaque gigante no futebol mundial, é ele. Pode-se dizer que, futebolisticamente falando, a situação do jogador é constrangedora. Podemos lembrar que, há pouco mais de 15 anos, o Internacional de Porto Alegre era campeão mundial, e Pato, aos 17 anos, era considerado uma das maiores revelações da história do Internacional. A lista de clubes atrás do jogador era grande. Barcelona, Manchester United, Inter de Milão, Real Madrid e mais alguns outros. Ele iniciou impressionando técnicos, imprensa e torcedores. Era considerado rápido, técnico e inteligente. Se esperava demais do jogador, e se imaginava um futebol em alto nível dele nas Copas de 2010, 2014, aqui no Brasil, ou até 2018, por exemplo. Mas, ao contrário do que se pensou, Pato não foi a nenhuma Copa do Mundo em sua carreira. Depois do Internacional, ele foi para o Milan, mas esqueceu um pouco o futebol e colocou seu foco em cultivar uma imagem de celebridade. Depois de cinco temporadas no Milan, ele não conseguiu render o prometido, e foi negociado com o Corinthians. E ao lado de Tevez, que deu muitas alegrias à torcida do Timão, Pato foi a contratação mais cara da história do clube, mas não repetiu o sucesso do argentino. Foram 62 jogos e 17 gols por lá, e o lamentável episódio da cavadinha contra o Grêmio e o goleiraço Dida. Depois disso, foi rejeitado pelos companheiros de equipe, e Tite reclamava de sua postura nos treinos. Ele virou reserva e perseguido pela torcida. Foi para o São Paulo, teve até um bom rendimento, mas sem Copa do Mundo, quis voltar para a Europa. Foi um fiasco no Chelsea e no vídeo real. Também não agradou nem no fraquíssimo futebol chinês. Comprado por 18 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais, ficou apenas dois anos e rescindiu seu contrato. Voltou para o São Paulo, só que jogou mal, e mostrou toda a sua personalidade ao ser cobrado pelo então treinador Fernando Diniz. Os dois pararam de se falar. Pato se transformou em um reserva absoluto. Fez apenas 13 partidas na temporada 2020 e 4 gols. Procurou a diretoria e rescindiu seu contrato. Ele ainda conseguiu rejeitar o Internacional, o clube que o revelou, e que queria fechar um contrato de 3 anos. Escolheu os Estados Unidos para jogar no Orlando City, fez apenas 5 jogos, não fez nenhum gol, sofreu uma lesão e não vai renovar o seu contrato, que era o que ele esperava. Pato está com 32 anos e tem 9 títulos em sua carreira. Podemos dizer que Pato é a maior decepção em nossa lista? E você, lembra de mais algum jogador que era a grande promessa do futebol mundial, acabou o decepcionando e não se manteve no topo? Meu nome é Alvin e até a próxima!